oi pessoal do youtube estou aqui com o meu canal pessoal e esse é um vídeo de um jogo novo mini blog craft 3d a partir de agora eu vou começar a fazer vídeo dele e espero que dure muito então bora logo lá né eu tô aqui na entrada do jogo e tem play e chá esse chá não sei porque acho que só funciona com wi-fi então vamos deixar logo pra lá vamos clicar em play e começa o jogo né pronto clica em play tá carregando esse mundo aqui já vem no jogo tá se você clicar nele big cidade é uma grande cidade eu acho que eu já vi aí tem uma cidade já construída então vamos lá que eu vou mostrar algumas coisas para vocês nessa cidade né enquanto eu carregar aqui é rapidinho que carrega vamos continuar conversando né desculpa não ter postado mais vídeo é para ser um tempo de publicar né eu tô procurando outro jogo para publicar mas agora eu voltei então vamos começar a continuar né eu tinha carregou aqui nossa já nasci dentro desse apartamento então bora sair logo né nossa já fechei a porta na minha própria cara é deixa eu ver como eu trouxe primeiro e eu vou falar um para um pouco e falar até que eu saio tá bom é mas vamos continuar deixa eu entrar deixa eu caçar a entrada desse prédio aqui aqui encontrei o hotel nem sei o que quer opa aqui tem um bocado eu não sei tá em inglês né só se você tá português nem sei o que significa vamos subir aqui roubar elevador o que é que é que é que é que tem esses quartos aqui tem uma mesinha também você quer que a bancada da Minecraft você constrói aqui é que temos um baú e aqui uma fornalha e aqui uma fornalha e aqui tem um baú e aqui tem um baú e aqui uma fornalha e depois a gente mostra eu mostro tudo para vocês acho que tá com a cama né um pouquinho desajeitado mas tá valendo o que é que é com a da roupa alguma coisa assim sei lá a nessa questão banheiro olha só isso aqui e vamos continuar aqui né vamos lá vamos lá para o final do prédio né para o outro mandar vamos lá chegando o baque e chega aqui no teto é o baque com a mesa legal é que será que dá para o lado da não dá quer dizer né isso aqui é o home tudo bom sei lá como é que é porque tem tipo um jardim alguma coisa assim e aqui é tipo uma piscininha que não tem como pular vamos aqui e aí 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 eu quero que eu te mandar não né vamos logo descer lá para baixo né vamos continuar aqui e aí 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 nossa que coisa é difícil controlar isso aqui aqui é só até agora vamos para o política alto voando despegue lá por isso que estava um pouco difícil de controlar aqui embaixo de mim e eu sei ver a cerca, não sei linguês, ah esse aqui apaguei a luz, deixei acender as luzes, acender as luzes, acho que sim, SR não sei o que significa, SR muito pior, nem sei o que é esse também, mas aqui tem alguma coisa pra eu subir, então vamos subir logo né, tigera, abóbora, ave natal, nossa eu não gosto de subir essas escadas assim, opa, peraí, nem sei se está aceso, desaceso, agora vamos sair aqui, vamos continuar, eu queria mostrar pra vocês o aeroporto, queria não, quero, vamos logo sair daqui né, que eu não aguento mais ficar aqui nessa casa, opa, agora fechou-se, o que é que eu fiz, ah placa de pressão, deixa eu ver onde é que fica o aeroporto, deixa eu dar uma subida, mas não subam demais, não tá, se você baixe o chico, porque se você subir demais, você vai acabar passando mal, aqui tá o negócio que você vai pro aeroporto, aqui é a pista do aeroporto, tá bom, aqui é onde o aeroporto vai decolar, isso aqui é ok, aqui não tem nada não, então, vamos continuar aqui né, ó, esse avião é bem profissional, só não tem aqui a escada da descida né, mas tá valendo ó, poltrona, deixa eu fechar aqui a porta né, antes da decolagem, e aqui você, ó, sentei aqui, dá pra ver tudo, vamos abrir aqui ó, aqui é onde fica a cabine de pilotos, agora vamos sair, vamos embora né, porque a gente não quer atrapalhar o voo dessas pessoas invisíveis, sim pessoal, aqui também tem ovos de animais, é tipo Minecraft, o que eu não encontrei aqui por enquanto foi ovelha, e eu acho que não tem, que eu não vi, depois eu mostro pra vocês, eu acho que é que isso entra aqui sem saber nem o que é, op, nossa, aqui não dá pra cair mais, mas olha, gostei dessa casa, deixa eu ver como é que é por dentro, deixa eu apagar essa luz aqui, não, não é construir não, não, deixa acesa mesmo né, uau, um closet, nossa, um closet tá um pouco apertado, nossa, tá com uma teca bonitinha, um pouquinho de fogão né, agora vamos embora, não quero ficar mais aqui não, tá, como é que é isso hein, nossa, nem tinha visto ainda isso, templo, ah, tem um buraco aqui, eu acho que eu me lembro disso, eu acho que eu já entrei aqui, ah, agora eu aprendi a descer da escada, ah, mas lembro desse tempo, deixa eu sair não, vou entrar, porque aí tá cheio de lava, pronto, agora vamos usar uns animais nessa cidade, que até agora eu não vi nenhum, deixa eu ver aqui quantos minutos tá, 8 minutos, 40, tá, ainda a gente tem o que muito fazer, aqui construção, spire e erros, pronto, aí aqui você deve ter mais ovo de bicho, e aqui você sobe, tudo mais, deixa eu pegar ovo de girafa, girafa, camelo, leão, jogatirico, acho, clubisomem, e deixa eu ver, aqui é a da árvore mais perigosa do mundo, e aqui é o ovo de avestris, tô colocando no lugar errado, aí aqui pra você coisar o ovo, você tem que fazer assim, ó, acho que eu vou colocar muito lógico, como é que vocês vão ver agora? Ah, mas deu pra ver, olha o ovo de avestris ali, e deixa eu derrubar ele, não derrubei, mas deixa eu tentar de novo, e acho que eu tô tentando demais, e ele não vai cair dali, agora eu vou mandar a árvore mais perigosa do mundo, acho que foi um pouquinho longe, eu acho que isso é a árvore mais perigosa do mundo, não sei, né, se você ver pelo comentário que eu vi, eu acho que é, não me ataque, tá bom, não me ataque, que eu tô aqui em paz, e aqui tá dizendo no jogo, lá quando eu folher as instruções, tá dizendo que tem sobrevivência, eu não encontrei sobrevivência, isso aqui é o que, ah, uma preta, agora eu vou mandar o leão, nossa, o leão é um pouquinho esquisito, mas tá valendo, até que eu gostei bastante desse jogo, isso aqui é o que, não esqueci, ah, o camelo, não dá pra você matar no cavalo, mas só que o cavalo fica doidão, sabe, boladão, aqui é a girafa, eu não encontrei elefante, mas também tem rinoceronte, no lugar de galinha, aqui, epa, que galinha que eu saiba na vida real, não vou, né, mas pode voar aqui nesse jogo, é, peraí, viu, deixa eu ver o que mais de animal, eu mostro pra vocês, e lá que eu não sei qual ovo de rinoceronte, isso aqui é zebra, os polar, braqueoso, chogá, pizom, não vou usar, rindis, parece que o rindis de rinoceronte é esse, não, não é rindis, meu inglês tá péssimo, cadê o bicho, ah, zebra, aqui, você aperta nesse botãozinho, e vai mudando, pronto, já tá de dia, agora que bicho é esse aqui que eu coloquei, acho que é um lobo, né, eu coloquei um lobo, foi, ah, foi, eu coloquei um lobo, deixa eu mostrar mais alguns itens aqui pra vocês, deixa eu começar aqui do começo, terra, aqui tem terra, temos diamante, temos tudo, igual, tipo Minecraft, real, aqui temos aplantações para fazer os animais comer, eu não sei exatamente como é que é, mas vamos tentar agora, deixa eu pegar aqui o trigo, ovo de zelibra, acho que é esse, é isso aí mesmo, é aqui mais e mais, tem mais alguma coisa, eu vou deixar a ternada de mostrar aqui pra vocês, que eu já mostro lá, como é que alimenta os animais, é aqui a gente temos alguns itens, mas isso não são todos os itens de construção, claro que tem mais né, aqui são itens, mais itens, que é escabe, isso não é, quando vocês baixarem, vocês vão ver, aqui temos alguns materiais, machados, picaretas, enxadas, águas, aquele negócio de elevador, flechas, e aqui mais e mais, não sei o que, aqui temos armaduras, mas até agora não descobri como me visto, aqui temos tiro ao alvo, aqui são comidas, tá, tem um negócio bem legal aqui, até que eu gostei mais ou menos, deixa eu pegar aqui, eu tiro ao alvo, isso aqui, eu não sei, isso aqui é os eggs, que eu já mostro pra vocês, isso aqui são mais materiais de construção, tem vários tipos, vários tipos mesmo, aqui são alguns cercados, que tem, aqui placas, isso aqui é tipo aquela janela lá, eu não sei de que, que eu também não sei, isso aqui é mais roupa, mas eu não sei como me vestir aqui ainda, né, mas eu tô tentando descobrir, isso aqui é tipo como, uns foguetinhos, vamos ver como é que é, ah, isso aqui são os itens, alguns itens aqui, nossa, não tinha visto, eu tinha me esquecido, que aqui tem a máquina de lavar, isso aqui, muita coisa, tá bom, vocês baixarem, só tem nesse mundo, tá pessoal, não tem nos outros mundos, que eu já anotei, não vai ter esses itens todos, ó, poltrona, nossa, tanta coisa, porque bem que podia ter lá, porque daí a gente construiu bem legal, ó, o notebook, ah, se trouxe 10, quatro, trazer esse notebook, pra vida real, treta aqui, acabou, só vamos testar essa cadeirinha, essa cadeirinha, e deixa eu ver se eu encontro o arco, o arco e flecha, em algum lugar aqui, que não tá, eu não sei onde é que é, mais ou menos, eu acho que é aqui, mas deixa eu subir aqui, só uma flecha mesmo, mas eu não sei direito, agora deixa eu colocar essa cadeira aqui, deixa eu ver, ó, opa, aqui, desculpa aí, será que dá pra acertar? não dá, agora, olha isso aqui, não, mas deixa eu subir lá, mais pra cima, deixa eu só colocar de noite, pra vocês verem melhor, agora sim, ó, tipo, giranda, sei lá, como é que é o nome daquele lá, mas deixa eu pegar outro aqui, porque vai fazer mais explosão, um mais potente, acho que o último, mas sempre o mais potente, né, e aqui, cadê, ó, vai bastante longe, aqui, aqui, tem TNT, nossa, tanta coisa pra mostrar pra vocês aqui nesse jogo, sabe, que eu nem, aqui, agora eu já posso colocar de dia, né, a flecha aqui, a flecha, eu não sei, acho que eu quebrei alguma coisa aqui, gente, eu me esqueci com a flecha que atira nesse arco, mas tudo bem, né, ao longo desse lugar, a gente vai vendo, eu não sei se o bicho vai comer logo essa ração, mas, é a zebra que eu colocar, vai como dona zebra, a dona zebra não quer comer pessoal, então só depois mesmo que eu mostro pra vocês também, agora que eu quero mostrar mais pra vocês, mira, a TNT, deixa eu pegar aqui a TNT pra vocês verem, não é aqui, eu acho que é aqui a TNT, não é aqui também, onde será que é a TNT, eu acho que eu me esqueci, onde é que fica a TNT, mas onde será que fica a TNT, isso aqui, chega uma, puxa, olha, aqui tem um arco, deixa eu pegar a flecha aqui, deixa eu colocar esse negócio aqui, como eu esqueci o nome, agora eu pego isso aqui, oxe, como é que é, acho que é a arma aqui, agora sim, a pessoa agora foi, tá armado, tá, acho que esse vídeo é tão pouco longo, né, pra quem tá gostando, tudo bem, imagina pra quem tá gostando, deixa eu, deixa eu ver se ela tira uma girafa, nada, não, peraí, a girafa não me, a girafa me atacou, vocês viram, ah, me esqueci de me armar, toda vez que você for tirar, você tem que, se armar, deixa eu tirar, não deu não, eu vou atirar nesse arco e flecha aqui, que eu já amei, sei lá, com meu nome, nesse alvo aqui, pra tá tirei, agora, a zebra não quis, agora deixa eu continuar caçando a TNT, né, TNT, aqui ó, você acha que essa TNT é da pesada, acho que é essa que é da pesada, não sei direito, agora, peraí, que eu tenho que me lembrar com o que, a senda TNT, e eu não lembro como é que a senda TNT, onde é que tá aquela bomba aí, será que aqui, não lembro pessoal, também não, fico muito esquecido, ah, mas da onde ficou tá aí, que ainda eu tô aqui no começo do jogo, pra cá, eu me lembro da bomba, mas é que não é essa bomba também, aí aqui também, eu sei que não já está, vamos vir pra cá, será que tá aqui? não, não tá aqui, ah, tá aqui sim, ó, agora a gente tem que ir pra longe, porque essas bombas aqui, faz um efeito, vamos ver um pouquinho pra longe da cidade, pra não destruir, o que nem foi eu que construí, né, vamos aqui, vamos aqui, o que é que é aquilo, o que é que é isso, ah, um avião, nossa, esse é bem maior, eu não tinha visto esse avião aqui ainda, ele tá pra pousar, eu acho que faltou gasosa, é por isso que ele não pousou ainda, aqui não importa, não será, ei, por onde é que eu entro, alô, alô, era o moço, aqui moço, obrigado, moço, alô, senhores passageiros, por favor, todos os abordos, opa, o que é isso, acho que, ah, aqui é a porta da entrada, deixa eu parar de voar, senão, legal isso, agora vamos voltar aqui, alô, 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 não quer deixar eu passar, já tá me dando raiva isso aqui, por favor, eu quero passar, eu vou cá, pronto, agora que essa pessoa não passa, como é que eu passo pra lá, alô, alô, alguém, ah, que ele tá por aqui, desculpa, tá, é que eu sou novo aqui nesse voo, e não sei como é que funciona as coisas, nossa, que esse negócio, tá muito dematelado, acho que eu vou ter que trabalhar aqui nesse avião, quanto será que ele paga esse salário, hein, vamos continuar aqui, acho que ela era a primeira classe, acho que aqui é a segunda, ou aqui será que a primeira, eu não sei, será que isso aqui é a cozinha do avião, ah não, é um toalete, tem aqui na plaquinha, opa, pera aí, eu não vou cair aqui não, né, ah, isso aqui, isso aqui é privada, pra mim que eu ia descer aquilo ali, nossa, que boboçom, agora vamos sair, que eu sei de voar, gale, que que é isso, meu inglês tá péssimo, acho que é, sei lá, pra que, vamos ficar aqui na pontinha do avião, vamos, vamos, será que eu não tô também por aqui não, é, porque pode ter, sim pessoal, village, eu ainda não encontrei aqui nesse jogo, né, deixa eu ver, acho que eu vou começar a destruir aqui, ó, só pra vocês verem, aqui ó, você joga, espera um pouco, aí de repente acontece isso, e você também pega fogo junto, eu acho, né, e o fogo tá me seguindo, por que, não para de me seguir fogo, agora vocês vão ver, a TNT, o efeito que ela faz, deixa eu jogar aqui, acho que não podia cair um pouco, ó, olha só isso, é muito grande a explosão da TNT, então quando você, explodir alguma coisa aí, com a TNT, vocês tomem bastante, cuidado mesmo, bastante, ó, bom pessoal, se foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, se inscrever no canal, né, até o próximo vídeo, no próximo vídeo, eu vou criar um novo mundo, pra mim, né, pra gente começar a jogar aqui, e fazer novas construções, ao longo do tempo, então, até o próximo vídeo, tchau, mas peraí, se é que eu creio, nossa, quanto muito já deu esse vídeo, 22 minutos, nossa, só pra apresentar o jogo, mas também tem bastante coisa nessa cidade aqui, desse jogo, eito, não, não, deixa até esse negócio, tá bom, não acredito que eu explodir, é um bocado da cidade, mas não, depois eu recomeço o jogo, aí vai vir tudo construir de novo, tá pessoal, desculpa aí, pela nossa cidade, vamos voando, que é melhor, né, opa, já tô fora do negócio aqui, de pia, umas casinhas até legal, até o próximo vídeo, tchau,